A autoriza, está valendo aqui no estádio Maruconto, Santa Cruz e Tunaluso. Lá vai Soares buscando lá na frente o Van de Papel, Ratinho tocou para o Reis, lance é bom. Olha só, de primeira chutou, Alan caiu e defendeu. Já autorizado, Leon para a cobrança, bola baixinha, passa de todo mundo, chutou o Nené Apeu, passou por cima do gol de Evandro. Lance bom para a turma, autorizado, Preto Barca Arena colocou na frente, olha a jogada ensaiada, defendeu Evandro. Sobrou para Pedrinho Mossoró, mais uma vez a batida e a bola passou por cima. É o Fininho que vai para a cobrança, autorizado, Fininho, essa bola vai lá na grande área. Vamos ver quem sobe a cabeçada e o gol. Gol! Charles marcando para o Santa Cruz. Olha a turma, a batida, caiu o Devandro para fazer a defesa. Edilson, doido na marcação, a batida, Evandro defendeu essa bola. Bola, Ratinho, coloca lá no outro lado, para o Dida, a batida, quem sobe, Valdir Papel, sozinho, acabou se atrapalhando. Os cavos, o Maninho, foi roubada essa bola. Olha, Pedrinho e Mossoró, está valendo tudo isso, o chute, a batida, defendeu o Evandro, a cabeçada novamente. Evandro salvando o time do Santa Cruz. Olha o Reis, fez a finta, Flamel pode fazer, por cobertura, saiu Alain, olha a bola, salva em cima da linha, defesa da turma. Era uma falta, uma falta sem bola. Olha, cartão amarelo para o Charles, o segundo está expulso o capitão Charles da equipe do Santa Cruz. Já tocada com o Flamel Coutinho, vamos ver, conseguiu fazer a finta na profundidade, a bola para o Ratinho, a cabeçada nas mãos do goleolã. Final de jogo em Cuiarana, Santa Cruz 1, Tunaluso 0. No primeiro tempo, tivemos um jogo onde nós tivemos a única chance que nós tivemos, nós fizemos. No segundo tempo, não, já com 10, foi mais ou menos um ataque contra a defesa. E nos contra-ataques, nós tivemos mais ou menos três chances de gols, uma com o Flamel e duas com o Ratinho. Mas o importante nesse momento são os três pontos. Um maior volume de jogo, chances de gols criados, desperdiçados, isso não pode acontecer, nós temos que realmente estar chateados. Mas nós temos que continuar, dando credibilidade ao grupo, é importante que está se criando, mas nós temos que se converter, a nossa bola vai ter que entrar.